Olá, querido amigo da família Paz. Hoje eu estou aqui para te convidar para uma celebração muito, muito especial no próximo sábado, dia 4 de março, 11 e meia da manhã, logo após a medicação pela paz e cura na terra, nós fazemos um ritual individual de limpeza e purificação nas bênçãos do meu amado Pena Branca. No ano passado, no final do ano, nós fizemos a celebração no dia da semana e veio muita gente. Muitas pessoas falam assim, ah, você precisava fazer um sábado. Então, o meu amado Pena Branca, eu vou dar uma coisa dia 4 de março para que nós possamos estar nos preparando para o novo astrológico, para o dia de santo também e para todas as bênçãos e radiações que estarão vindo a cada um de nós nesse ano de 2017. Então, eu espero você dia 4 de março, sábado, 11 e meia da manhã, após a medicação pela paz e cura na terra, onde eu analiso os mestres nas 10 horas, para que nós possamos estar recebendo as bênçãos do meu amado Pena Branca, com limpeza pulsal, que é individual, para verem todos os caminhos por esse maravilhoso ano. Até lá, namastê, gratidão Pena Branca, e até lá, namastê, gratidão.